Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou mostrar como vocês aproveitarem uma toalha de banho ou uma toalha de rosto pra fazer toalhinhas de mão e toalhinhas de rosto ou, né, toalhinha fitness. Vamos lá! Ó, vou mostrar uma coisa aqui assim, ó. Vou fazer como eu calculei isso daqui, tá? Porque eu tô aproveitando outros retalhos que eu tenho aqui. Lembra que eu fiz um hobby? Então, sobrou uns retalhos, aqueles retalhinhos que sobraram do hobby, deu pra eu fazer, vai dar pra eu fazer duas toalhinhas de mão e uma toalhinha de rosto, tá? Uma toalhinha de rosto, que eu tive que emendar, né, no meio, e duas toalhinhas de mão, tá? E a toalhinha fitness eu já tinha, né, que eu fiz aqui o acabamento, mas eu fiz esse cálculo aqui pra vocês verem, olha. Uma toalha de banho, vamos supor que você tem lá a tua toalha de banho, deixa eu ver se é assim, visualiza melhor. Deixa eu pôr aqui na mesa, eu vou focalizar a mesa pra eu não ficar dançando com papel na mão, né? Deixa eu ver, que eu não tô enxergando direito. Vamos enquadrar. Então, aqui, olha. Uma toalha de banho, ela tem, a maioria, tá? Ela pode ser menos, mais estreita, mais larga, maior até. Mas o padrão é 70 centímetros por 1,30 metro. Então, vamos supor que você tem uma toalha de banho lá, que você não usa, nunca usou, tá lá guardada, e você precisa ganhar dinheiro agora. Mais do que nunca, todas nós precisamos. E o que você faz? Ela, você pode cortar ela. Ela dá pra você fazer uma toalha fitness, que eu vou explicar sobre o que é uma toalha fitness. uma toalha de rosto e três toalhas de mão, sendo uma um pouquinho menor e outras maiores. Como eu vou explicar pra vocês que toalha de mão, existe várias padronagens, existe vários tamanhos, tá? Eu coloquei as medidas num padrão, mas tem outros tamanhos, pode ser menor ou maior. E você pode, então, vamos supor que você não quer fazer toalha de rosto nem fitness. Então, aqui daria toalha de mão, uma toalha de banho, ela daria uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete toalhas de mão. Dá pra você cortar sete toalhas de mão. Ou então, se você quiser cortar, por exemplo, duas de rosto e três de mão. Daria? Aqui. Três de mão e duas de rosto. Então, dá pra você fazer várias coisas com uma toalha de banho. Dá pra você cortar vários tamanhos de toalhas, tá bom? Pra você aproveitar. Eu aconselho até fazer mais toalha de mão, né? Do que toalha de rosto. Por exemplo, porque toalha de mão é mais fácil de você vender. Nós estamos próximos ao dia das mães, então é mais fácil você vender a toalha de mão. Porque ela é mais barata, né? E pras pessoas darem de presente, uma lembrancinha, ela é mais fácil de você vender do que uma de rosto. Então, seria uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete toalhas. Com uma toalha de banho, tá? Então, vamos lá. Vamos ensinar a fazer algum... O que eu tô ensinando é o mais simples do simples, tá? O que eu vou ensinar pra vocês é assim. É aproveitar aquele retalhinho que você tem da forma mais simples possível. E ficar bonitinho, né? Que é o mais importante. Tem que ficar bonitinho. Então, meninas. Vamos lá. Eu vou começar mostrando pra vocês a toalha fitness. O que que é a toalha fitness? É aquela toalha, ela é comprida assim, ó. Ela é bem comprida. Ela é estreita e comprida pra pessoa colocar no pescoço, né? Colocar assim, no pescoço e vir aqui na frente. Pra fazer exercício ginástica e academia. Ela também é uma toalha boa, assim, por exemplo, se você tem idoso em casa, isso de pôr babadouro, às vezes, irrita o idoso. Então, você faz uma toalhinha dessa, você coloca no pescoço dele e faz isso aqui na frente pra você dar comida, você cuidar, fazer a barba, né? Da pessoa. Ou mesmo pra criança. Então, é... Eu gostei dessa toalha. Eu até comprei porque meu pai, ele tem Alzheimer, ele já é bem velhinho. Então, eu vou fazer pra ele, tá? Pra as cuidadoras terem mais... Facilitar mais a vida, colocar aqui, né? Pra cuidar dele. Então, vamos lá. Olha, é... Mas eu fiz a metragem. É... Vamos supor que você tenha aí na sua casa uma toalha de banho que você não usa, tá lá guardado, você não gostou muito da cor, ou etc, sei lá. Por alguma razão você não usou, tá nova. Então, você vai lá, você corta a toalha, tá? E qual é a metragem pra essa toalha de fitness? A metragem dela é 85cm por 28cm. Esse 28cm por 85cm já tá incluso a margem de 1cm. Pra você fazer a bainha lateral e a bainha na barra, tá? Então, já tá incluso com margem. 85cm por 28cm. Então, você corta, faz a bainha de cá, faz a bainha de cá, certo? Pode, e depois você faz uns barradinhos. Então, vamos supor que a toalha lá que você cortou, você já fez a bainha, ela tem isso aqui, que é muito comum na toalha. Ó, não sei se vai dar pra visualizar. Deixa eu ver se a câmera melhora aqui, a imagem. Tem esse... A maioria das toalhas hoje em dia vem com esse bordadinho aqui, esse bordadinho aqui, essa, né, matira. É como se diz, é um enfeitinho daquela toalha, né? Então, eu vou cobrir esse enfeitinho aqui. Então, eu posso fazer, olha, eu posso usar... Eu tô usando tiras de retalho que eu tenho aqui, tá? Retalho mesmo, de tecido, de algodão, tricoline, né, tecido. Pode ser qualquer tecido que ele seja, digamos assim, com essa textura de um tecido de tricoline. Eu não aconselho tecido fininho demais, né, seda, por exemplo, porque é difícil de você costurar e você dar acabamento. Mas um tecido mais firmezinho. Pode ser até uma sarjazinha que você tem lá, que seja daquela mais molinha. Então, eu simplesmente vou cobrir isso aqui, ó. Simplesmente eu vou cobrir. Né, eu vou cobrir essa faixa. Eu vou dar um toque nessa faixa. Eu vou cobrir, né, dos dois lados. Eu posso fazer simplesmente assim, ou eu posso até, pra incrementar, colocar uma rendinha aqui, ó. Eu posso colocar uma rendinha na parte de baixo. Não coloca dos dois lados, não. Porque não adianta você colocar dos dois. Você pode até colocar, ah, vai ficar mais bonito. Mas aí fica muito... Tudo que é exagerado não é fino, não é bonito. E não é prático também. Se você põe renda de lá, renda de cá, isso aqui vai enrolar pra cá. É melhor, se você for pôr renda, pôr de um lado só, tá? Assim. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa. Eu cortei a tira, com a medida da faixa onde eu quero cobrir, e eu coloquei um centímetro e meio de cada lado a mais de margem. Eu não pus um centímetro, não. Por quê? Porque o atualhado é mais grossinho, então fica difícil de costurar. Então, eu simplesmente cortei, coloquei um centímetro e meio de cima, de baixo e das laterais, pra ficar mais fácil pra dobrar e costurar. Então, simplesmente, olha, eu vou aqui agora, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar a minha margem aqui, certo? Dobrei a minha margem, vou dobrar aqui de novo, né? Vou dobrar aqui de novo. Assim, minha margenzinha. E vou colocar aqui, bem encostadinho. Gente, meu cabelo tá caindo demais. Caiu o cabelinho aqui. Aí, eu vou alfinetar. Vou alfinetar aqui só pra, né, ficar no lugar, ó. Só pra ficar no lugar. Ó, pronto. Aí, eu venho aqui, dobro essa margem de baixo, da barra de baixo, encostando na linha do acabamento da própria toalha, né? Daquele bordadinho que já vem da toalha. Fiz isso daqui. Vou simplesmente, ó, vou pôr uns alfinetes. Geralmente, eu nem ponho alfinete, que isso aqui é tão fácil de fazer, que vocês, quem já tem prática, não precisa nem alfinetar, né? Já vai direto. Vou dobrar a margem de cá, de cima, ó, de cá. Chegou aqui, eu vou dobrar a margem de novo. Pra cobrir aqui, né? Pra cobrir o outro lado. Pronto, já tá aqui, pronto. Se eu quero pôr renda, eu vou pôr renda nesse, até pra, assim, pra ensinar como põe a renda junto com esse acabamento de uma vez só, direto. Então, olha, aqui eu pus assim, ó. Certo? Tá pronto. Aí, mas eu quero pôr a renda, né? E aí, como é que eu faço aqui pra pôr a renda? Você simplesmente pega a renda, alinhava ela por baixo. Aqui eu vou dobrar a beiradinha dela. Deixa eu cortar reto aqui, que não tá reto. A renda, gente, não sei se vocês lembram, essas rendas aqui que eu tenho aqui, eu desmanchei de enxovar o meu. Era toalha, lembra que eu tinha, que eu ensinei vocês a fazerem em pano de prato? É, eu desmanchei uma toalha, né, pra fazer os panos de prato, uma toalha branca. E a renda que tava em volta, tudo, eu desmanchei toda. Lembra que eu até perguntei pra vocês como é que fazia pra clarear? Então, eu tinha duas toalhas, uma com essa renda fininha e outra com uma renda mais larga. É, aí vocês me deram um monte de sugestões. O que me ajudou a clarear foi o bicarbonato mesmo. Ferver na água com o bicarbonato clareou bastante. Ficou clarinha a minha renda. Então, simplesmente aqui, ó, pus ela por baixo. Agora eu vou despontar pegando o meu tecido e pegando a renda ao mesmo tempo. Simples, 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 simples mesmo. É, você pode alinhavar ou alfinetar como eu tô fazendo ou pode alinhavar que já vai ficar pronto aqui. Agora é só pespontar. Aí eu venho aqui com a minha maquinazinha. Minha linhazinha. O ideal é você usar a linha da cor daqui. Se você tiver uma linha azul e tal, né? Eu vou pôr uma linha, é... até um rosê clarinho. Rosa bebê que eu tenho aqui, né? Que eu tenho um monte desse rosa bebê porque eu fiz muita roupa de criança nessa cor. E eu vou usar aqui pra vocês visualizarem melhor, tá? Não é o ideal. O ideal é usar o mesmo tom de azul ou pode até ser branco, mas eu vou usar que aí eu fico melhor pra vocês verem. Vou começar de cima aqui. Da parte de cima. Posso começar da parte de baixo? Pode, mas eu vou começar por aqui, tá? Segura as duas pontes, vai lá, dá o retrocesso e bem-vindo. Ah, deixa eu pegar aqui o pé-calcador pra eu mostrar uma coisa pra vocês aqui que eu vou fazer. Deixa eu achar ele aqui. Onde que eu pus esse pé-calcador? Então, olha aqui. A margem, como é que eu vou fazer? Aqui tá o pé-calcador, tá? Eu tô com o pé-calcador de teflon, mas só porque eu pus ele, o pé-calcador de teflon, pra costurar um tecido muito fininho que escorregava muito. É, o pé-calcador de teflon ele é bom pra você costurar aquele tecido muito liso, né? É, muita gente fala que é bom pra costurar couro, mas não é, tá? Porque o couro ele vai repuxando da mesma forma. Couro tem outra técnica. Outra hora eu ensino vocês a costurarem couro na máquina de costura comum, tá? E aquele couro sintético que estica. Mas quando chegar o inverno, aí eu ensino pra vocês, tá? Não vou fazer isso agora porque tá calor, ninguém vai costurar couro agora nesse instante. Então eu vou, qual é a margem que eu vou dar do meu pês-ponto? Eu vou encostar o tecido, ó, tá vendo? Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Aqui nesse buraco do meio, eu vou encostar o tecido aqui. Se eu encostar o tecido aqui, ó, eu vou ter uma margem de 0,75 cm. Eu encostando aqui no meio, nesse ponto aqui, eu vou ter uma margem de 0,3 naquele pé calcador. Nesse aqui seria 0,3 mesmo. 0,25 a 0,3. É o que você consegue. Então fica uma bainha bem legal. É só você ir prestando atenção, olhando, e o teu tecido tem que correr aqui, ó. A borda dele tem que encostar dentro aqui, pra ficar uma bordinha bem legal, tá? É, se tem assim, ah, tô aprendendo a costurar agora, eu não consigo, entorto muito, vai devagarzinho. Vai devagarzinho, olhando, olhando, olhando lá dentro, que você consegue, tá? É, é só ir devagarzinho. Vou vir aqui. Eu vou, agora aqui, dou um retrocessozinho, fica aqui. Vou virar, cheguei lá, vou dar a mesma margem, continuar aqui. Ó, como eu coloquei, né, eu embuti a renda lá dentro, tá vendo? Eu embuti a renda de forma que eu dando essa margem, vai pegar a renda lá dentro, tá? Isso é importante, lógico. Aí, vem aqui, vou mordando lá, tirando o alfinete. É muito simples, muito facinho, isso aqui é gostoso de fazer, dá pra você fazer, olha, por que que eu tô sugerindo essa toalhinha? Isso aqui é bom pra você dar no dia dos pais, no dia das mães, tá próximo, né? Nós estamos no abril, nós estamos no meio de abril, então falta 15 dias pra te caminhar, menos do que 15 dias pra chegar o dia das mães. Então tá aí, né? Começa a fazer aí, você vende pela internet, porque tá todo mundo em casa, né? Vende pra, é, posta o seu trabalho, é, pela internet, o bom de você postar pela internet, pelo WhatsApp, pelos grupos que você encontra, da família, etc, eu tô fazendo pra vender. Porque, assim, é, você não precisa, eu tinha muita vergonha de bater de porta em porta, embora eu fiz muito isso, bater de porta em porta vendendo as coisas, mas eu vendi com 11 anos, 12 anos, eu vendi Avon, vendi Demilus, vendi Christian Grey, não sei se vocês lembram dessa marca, era uma marca concorrente do Avon, então eu vendi de porta em porta, mas eu tinha vergonha, conforme a porta não batia, conforme, assim, ainda mais no interior que você conhece, no mundo, que eu tinha, assim, vergonha, às vezes eu achava, aquela pessoa deve ser mais chiquezinha, né, não vai querer comprar de mim, eu tinha vergonha. Então, se você, por exemplo, tem muita vergonha, a melhor forma de você vender é pelo WhatsApp, por quê? Você postou ali, você não vê a cara da pessoa, você não tá vendo como que ela tá reagindo, se ela tá gostando, se ela não tá gostando, né, então, você postou lá, pronto, né, se a pessoa quiser comprar, ela entra em contato com você, você vende, vai lá, entrega, recebe teu dinheirinho, e pronto, é mais fácil, hoje a internet facilitou muito pra gente vender as coisas, pode ser pelo Facebook, você pode, ah, eu não quero, né, não tem como, eu não sei fazer site, eu não sei, né, posta lá no Facebook, Facebook, gente, é uma plataforma de propaganda, propaganda de si mesmo, e propaganda das tuas coisas, né, fica lá, muita gente vai ver o teu trabalho, se teu trabalho for bonito, as pessoas vão compartilhar, vai ser mais fácil pra você vender ainda, ó, coisa simples, barato, né, porque se você pega uma toalha que você tem, você corta a toalha que você tem, você faz, pronto, né, você pega aquela parte de baixo da toalha que já tem aquele enfeitinho, né, você corta e você aplica, essa é uma forma, tá, é, pronto, essa aqui, a toalha, né, que eu falei da toalha fitness, agora vamos à toalha de mão, que você pode pegar uma toalha de rosto, uma toalha de banho, e fazer toalhas de mão pra você vender agora pro dia das mães, né, é, eu, por exemplo, gosto muito de toalha de mão, eu uso bastante, eu coloco na minha bolsa, ó, essa daqui eu ganhei da minha cunhada, olha, ela que fez, olha que simplesinho, ó, foi até menor, ela fez, né, né, costurou aqui, é, menorzinho, é, é, do padrão, porque a toalha de mão, o padrão de tamanho dela, ou seja, as toalhas de mão que vende por aí, a maioria delas tem essa metragemagem, pode ser menor, tá, não tem importância ser menor, e pode ser, é, maior do que isso, mas, geralmente, esse é o padrão, aqui já tá com margem de costura de um centímetro, tá, trinta centímetros de largura, por quarenta e oito de comprimento, isso aqui é uma toalha de mão padrão, você pode fazer, por exemplo, essa daqui, ó, essa daqui que eu ganhei, ela tem, ó, trinta e seis centímetros, ó, a padrão é quarenta e oito centímetros, essa aqui tem trinta e seis centímetros, por vinte e oito centímetros, por vinte e oito centímetros, aqui foi, simplesmente aplicou uma renda de biro, tá vendo? Uma renda, né, uma renda, a filha dela mora no Nordeste, provavelmente ela comprou a renda lá no Nordeste, né, mora lá na Paraíba, e aqui ela aplicou, aqui, olha, esse daqui é uma fita, tá vendo? É uma fita que imita o mordadinho no meio, é uma das mais baratas que tem, ó, ela é só isso, ela é bem baratinha, você não precisa às vezes nem aplicar isso daqui, nós vamos ensinar, eu quero ensinar do jeito mais fácil, tá? Então aqui, eu simplesmente, olha, ela é menor do que as outras, mas eu adoro essa toalhinha, por quê? Eu faço isso aqui, eu faço isso daqui, ó, eu enrolo ela, põe dentro de um saquinho plástico e carrego na minha bolsa, porque às vezes você tá num lugar, vamos supor, você tá comendo num lugar, num lugar, sei lá, suja a mão, sabe? Você vai comer um, sei lá, um sorvete, um picolé na rua, suja, meleca a mão, você ter na toalhinha, você limpa ali, põe dentro do saquinho plástico, chegou em casa, lava, né? Então eu gosto de ter na bolsa, é uma coisa que eu sempre gostei de levar, ainda mais que eu viajava muito, quando eu tinha loja, então era uma coisa que eu tinha que ter, né? Às vezes você vai num banheiro público, que não tem nem toalha de papel, nem nada, você lava a mão lá, e você não tem lugar pra você enxugar a tua mão, então você precisa de um recurso. Então vamos lá. Eu peguei, vocês lembram que eu cortei a toalha pra fazer o hobby? Então sobrou isso aqui, ó, vai ser menor a minha toalhinha, tá? Vai ser menor do que o padrão, vou mostrar pra vocês como a minha vai ficar, a minha vai ficar 35, vai ficar menos, vai ficar 34, porque eu vou fazer bainha aqui, e aqui 20, ela vai ficar por, com 20 centímetros, porque eu vou fazer bainha. O que eu queria mostrar era exatamente a bainha, ó, vai ser uma coisinha pequenininha, 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 tá? Então, eu vou fazer o que? Isso aqui também, você pode fazer pequenininha, não tem importância que seja pequenininha, você, né, pras pessoas usarem, como eu falei pra vocês, na bolsa, né? Eu vou simplesmente dobrar aqui, e passar a zigue-zague, eu não vou fazer isso aqui, por quê? Porque se eu fizer isso aqui, ó, vai ficar, se eu dobrar e dobrar de novo, vai ficar muito grosso, por conta dessa bainha que eu quero aproveitar, que já tem na toalha, porque eu não posso cortar aqui, e dobrar aqui de novo, e dobrar ali, porque senão vai ficar isso aqui, né? Já é pequenininho o retalhinho, já é quase nada o meu retalhinho. Então, eu vou simplesmente dobrar e passar zigue-zague, só que eu não vou passar o zigue-zague comum, eu vou passar o zigue-zague, três pontinhos, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, o que que é o zigue-zague, três pontinhos da minha máquina, ó, na minha máquina, tá vendo? Aqui, ó, ó, aqui nessa máquina, essa já nome, né, já nome 2008S, tá? Mas a Singer tem aqui, tem Singer aqui, certo? Todas elas tem o zigue-zague três pontinhos. Zigue-zague três pontinhos é esse aqui, ó, ele dá três pontinhos assim, três pontinhos pra cima, três pra baixo, três pra cima, três pra baixo, é um zigue-zague com maiores larguinho. É muito comum em lingerie, usado em lingerie. É a letra D, então aqui na minha máquina, eu vou simplesmente pôr na letra D ponto, já tá no meu zigue-zague três pontinhos, tá? Então vamos lá. Espero que a câmera não caia agora. Simplesmente isso, deixa eu ver se tá dando pra ver, agora eu vou dobrar, pro mesmo, né, se aqui é o avesso da minha toalha, toda a dobra, toda a bainha tá pra cá, e eu vou aproveitar e fazer aqui. Ponho lá, ponho um pouquinho pra frente, pra não enrolar debaixo da minha linha, vou começar aqui, vou retornar, lá naquela ponta que eu não peguei, agora eu venho e venho. Eu vou simplesmente dobrar e fazer o meu zigue-zague três pontinhos. Como o tecido é atualhado, nem vai aparecer. Esse é um recurso, gente, pra quando você não pode dobrar mais vezes, porque vai ficar muito grosso a toalha, ou então quando você não tem, é... ela já tá muito pequena, não dá pra você diminuir mais ainda, tá? Quando o tecido, você tá economizando o tecido. Ai, acabou a linha da canelinha. Oxe, Maria! Vou ter que... Eita, lelê! Ó, então ficou assim, eu vou mostrar pra vocês, eu vou cortar, depois eu termino aqui, ponho a linha direito, que saiu, né? Aí, se tiver algum fio, você corta o fio, ele vai ficar assim, do avesso, e vai ficar assim. Ó, eu já fiz numa outra inteira. Ó, não aparece, tá vendo? Olha pra vocês verem, não aparece a costura, ó. Tá vendo? Por quê? Porque a toalha, como ela é feopudinho, esconde aquela... aquela... ó... E ficou aqui, certo? Então, vamos lá. Se o tecido desfia muito, porque se você, vamos supor, como você tem uma toalha lá, mas ele desfia demais, aí você dobra pela segunda vez, tá? E faz a bainha normal. Como o toalhado é muito difícil, vamos supor, é... você tá encontrando dificuldade pra fazer correr, você pode fazer no zigue-zague, como mesmo você dobrando uma vez, dobrando duas vezes, você pode fazer no zigue-zague, que fica melhor, tá? Melhor no zigue-zague, do que se fazer em costura reta. Porque costura reta costuma, sabe? Ondular. E o zigue-zague não, ó. Tá vendo? Não ondula. Eu vou terminar aqui, e já continuando. Então, vamos lá. Eu fiz a bainha de um lado só, né? Eu fiz a bainha de um lado só, tô aproveitando a bainha que já tinha na toalha de cá e de cima, porque já tinha, tá? Se não tivesse, teria que fazer em volta tudo. Aqui embaixo, eu não fiz bainha, que é onde eu vou pôr o acabamento. Eu vou colocar o acabamento, que é esse daqui, que eu vou colocar, que é um babado feito com preguinhas. Eu ensinei a fazer esse babado. Se você tá assistindo essa aula agora, a aula que eu ensinei a fazer esse barrado aqui, essa bainha estreitinha aqui, com esse barradinho de preguinhas, é a aula 243. É só colocar aula 243, Marlene Mukai. Que é a barra, ou procurar bainha estreita, Marlene Mukai, ou procurar barrado preguiado, Marlene Mukai. vai aparecer o mesmo vídeo, tá? Então, vamos lá. Então, eu fiz, eu já tá com toda, né, como eu ensinei na aula 243, já tá com todas as bordas e as preguinhas prontas. Então, o que que eu vou fazer? Ele tem que ficar assim. Só que eu não vou fazer pregar assim, pro avesso. Eu vou pregar o contrário. Ou seja, eu quero pregar de forma que na hora que eu vou pregar aqui, na hora que eu virar, que eu virar, vai ficar assim. Então, o que que eu vou fazer? Aqui eu avesso da toalha, vou pegar o avesso do meu barradinho, vou pôr assim. Aí, eu vou aqui, aí você pode, né, colocar aqui, simplesmente, alfinetar. Vou alfinetar, vou alfinetar, ó, esse barradinho, ó, tá um pouquinho maior do que a toalha. Como eu já fiz bainha dos dois lados, o que que eu vou fazer? Eu vou dar mais uma preguinha. Eu vou dar mais uma preguinha aqui, nesse começo. Aqui no meu comecinho. põe aqui, eu ponho a preguinha, né, simplesmente eu venho aqui, ó lá, ó, pus mais uma preguinha ali no cantinho, aí ele vem certinho, vem certinho, e ele vai dar aqui. Se aqui ainda tiver um pouquinho maior, eu acrescento uma nova preguinha aqui, tá? Então, simplesmente isso. Agora, vamos lá, vamos começar. Eu vou pregar, então, ó, avesso da toalha, avesso, e avesso encostado no avesso, certo? Vai ficar assim. Isso é importante. Vou dar de margem, opa, esqueci de tirar do, do, do três pontinho. Sempre quando você for tirar a agulha do, do zigue-zague, é, a agulha não pode estar dentro do tecido, tá? Você levanta a agulha, ela tem que estar pra cima, porque se você fizer dentro do tecido, vai entortar a agulha e corre o risco de quebrar, tá? Tiro meu alfinete, que eu não quero estragar meu alfinete, vem a minha agulha, e venho vindo. Tô dando de margem encostando o pé calcador, o pé calcador na borda, certo? Aqui assim, ó, encostando ele na borda, tá? Vai acertando, né? Cheguei aqui que eu vou dar, ter que dar uma pequena preguinha aqui no meio, dessa aqui, pra encaixar direitinho. Pronto, preguei, ficou assim, tiro a minha... Ó, ficou assim, certo? Aí aqui é o direito, aí ficou esse negócio aqui, ficou a postura, né, voltada pro meu direito. Eu posso fazer um monte de coisas aqui, eu posso pegar uma outra tira de um outro tecido, que você tem, você tem esse daqui, ó, vamos por um exemplo. Então, vamos lá, vamos supor que você tenha lá uma outra tirinha de outro tecido, de estampado diferente, você pode simplesmente colocar aqui agora e fazer isso daqui, o acabamento, ó, voltado, nós vamos pespontar aqui e pespontar em cima, ó. Virou, né, o acabamento pra cá, vira tudo pra cima e você prega isso daqui, voltando, isso daqui, cobrindo. Você pode pôr uma tira, outra tira de outra cor, podia ser até uma estampa melhor, uma estampa que destacasse, mais, que fosse mais diferente, que fosse, né, do que essa daqui que tá muito apagadinha. Ou você pode colocar viés, por exemplo, eu tenho esse viés aqui, ó, que é exatamente da cor, ó, pode pôr simplesmente o viés e rebater aqui, ó. Vendo? Você pode pôr viés, pregar de um lado e do outro, pronto, acabou, tá pronto a sua barradinha, não precisa de mais nada aqui. Mas, como eu vou usar essa tirinha pra vocês verem assim, ah, eu não tenho viés em casa, então eu não vou fazer? Não, vai fazer assim. Então eu vou ensinar a pregar essa tirinha aqui, tá? E você pode também pregar uma rendinha, ah, eu quero que fique mais chiquezinho ainda, eu quero, né, pra dar mais uma graça, eu ponho uma rendinha aqui, ó. Então eu vou pôr essa rendinha, tá? Eu tenho, não precisa pôr, é como eu falei pra vocês, você vai fazer com o que tem. Se você vai fazer pra vender, né, e você tá com pouco dinheiro pra ficar, né, não tá querendo ficar gastando muito material, então a forma que você tem é de aproveitar os retalhos que você tem. Então vamos lá, ó, vou pôr aqui a rendinha, vou dobrar a margenzinha dela aqui, margenzinha dela aqui, vou deixar aqui, certo? Aí eu venho com isso daqui, eu vou fazer isso aqui, ó, fazer isso aqui, ó, vou virar, ó, deixa eu mostrar melhor, né, tá assim, tá? Virar pra cá, eu vou fazer isso aqui, ó, pôr o babado pra trás, fica mais fácil pra eu colocar. Aí eu pego aqui, né, aqui, e vou pôr a minha rendinha. Aqui, vou pôr a minha rendinha. Aí eu venho com esse acabamento, eu vou pôr ele por cima, então a rendinha, se você fala assim, ah, eu não quero que ela saia do lugar, então você pega a linhava, gente, a minha agulha tá totalmente torta. Olha, viu? Entortou, não sei, não me pergunte como que entortou, não tenho a menor ideia como que ela ficou desse jeito. Então, ó, vou dar uma linhavadinha, fica melhor você dando uma linhavadinha pra não sair do lugar, sabe? Pra ela não correr o risco de, da hora que você costurar, sair do lugar. Pode pôr o alfinete também, mas eu vou pôr o alinhavo pra mostrar pra vocês que você pode usar o alinhavo, você pode usar o alfinete. Pronto. Tá? Tá linhavado. Agora eu venho simplesmente com essa aqui por cima e eu vou passar a costura aqui, eu vou dobrar, ó, tá vendo aqui a beirada? Eu vou dobrar pra cá e vou passar a costura. Deixa eu pôr o alfinete aqui. Tá tão grosso que não dá nem pra pôr o alfinete. Vou vindo lá, de cá e de cá e eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dobrar, tá? Mas eu vou vindo, começar daqui e dobro quando chegar lá. Vamos lá pra minha... Minha alinha tá no lugar errado. Aqui. Isso aqui. Vou tirar no preciso. Então, o que que eu fiz? Ó, dobrei isso aqui pra cá. É só isso aqui, se você não quiser fazer dessa forma, pode fazer de outra forma, mas eu gosto de fazer assim. Dou, volto e vem. Agora eu vou... Vou abrir. Vou fazer o acabamento. Pode ser rendinha como essa que eu pus e pode ser rendinha de... de tecido, sabe? Aquelas... Tem umas rendinhas que você compra de tecido de algodão, pode ser... Renda bordada, ponto... A renda que você quiser pôr ou não pôr, como eu falei pra vocês, fica bonitinha igual. Eu tô pôndo porque os dois tecidos que eu tenho são muito parecidos, são quase que da mesma cor e ia ficar muito sem gracinha. Aí agora eu simplesmente, ó, simplesmente desviro, ó. Simplesmente desviro. Agora eu tiro aquele alinhavo que eu pus, né? Que eu vou precisar tirar o alinhavo. Tirei o alinhavo, ó. Tá assim. Agora eu viro, né? Puxo o babado pra cá. Ó, ficou assim. Agora eu vou despontar pra cima. Viu como é fácil? Agora eu vou despontar pra cima. Aqui no canto, ó. Aqui no canto. Eu costumo dobrar assim. Ó. É só costume. Você pode fazer do jeito seu, do jeito que você já tá acostumada, você não gosta de fazer assim. Mas eu acho que fica assim, ó. Não fica parecendo dobra aqui, tá vendo? Eu acho que fica melhor acabadinho. Mas é questão só de achismo. Ah, agora é o elas por elas. Como é que eu faço? Você pode passar aqui. Aí, como eu faço assim, ah, na hora que eu vou dobrar aqui, tem um problema. Toda vez que eu dobro, não fica do mesmo tamanho. A minha tira fica mais larga ou fica mais estreita em alguns lugares. Então, você pega aqui uma régua, se eu achar uma régua. Calma aí, relaxa. Achar uma régua aqui, vou mostrar pra vocês. Poxa, agora que eu... Ah, tô com a... Gente, eu tô com a fita métrica no pescoço. Ó, você mediu aqui. Ó, vai dar 2,5 cm. Vai dar 3, praticamente. Quase 3. Do lado de cá, tem que dar a mesma medida. Então, na hora que eu tiver dobrando do lado de cá, eu tenho que medir, tem que dar também, né, quase 3 cm. Tem que ser igual. Aí, eu ponho o alfinete de uma ponta, eu ponho o alfinete do outro. E agora, pra esse meio aqui? Você vai lá, mede com a tua tesoura, com a tua fita métrica. Ó, deu, né? Quase 3 cm. E deu, você sabe que vai ficar da mesma largura. Você vai lá, você põe o seu alfinete ali no meio. Aí, aqui, tem que ter a mesma largura, ó. Tem a mesma largura, pronto. Então, não precisa ficar assim, ah, toda vez que eu faço, quando eu dobro, quando eu faço essa dobra, fica tudo torto. Vai com a tua fita métrica, meça dos dois lados pra ficar tudo na mesma largura e que fica, gente. Certo? Aí, ó. Vai ficar um amorzinho. Olha, eu achando aqui, né? Ó, vai ficar... Nossa, eu mostrei aqui, eu não tava mostrando pôr no alfinete, né, gente? Olha, desculpa, voltando aqui. Eu esqueço, às vezes, de olhar no vídeo. Ó, então, é assim. Eu peguei e pus aqui, deu, né, quase três centímetros, né? Vamos supor, três centímetros de largura. Você vem do lado de cá, tem que dar o mesmo três centímetros. Pôs o alfinete aqui, pôs o alfinete aqui. Aí, você vai aqui no meio, deu três centímetros, vamos supor, que não deu, vamos supor que tá lá assim. Você pega, vai dobrando, até que dê os três centímetros aqui. Deu? Pôs o alfinete. Deu três centímetros aqui, põe o alfinete. Com a fita métrica, você vai, puf, 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 até você dobrar tudo direitinho, você vê que ficou exatamente na medida que precisava ficar, certo? Sem ficar torto, sem ficar esse aqui maior lá, maior cá, maior no meio. Então, vamos lá. Eu vou simplesmente pespontar em toda a volta. Toda a volta, não. Vou pespontar só aqui, aqui e aqui, tá? Vou deixar aqui aonde tá a renda. Poderia pespontar na renda também? Poderia. De repente, eu pesponto aqui. Vamos ver. Vou começar aqui, ó, na lateralzinha. Vem ponta a agulha. Ó, a linha da agulha tá dentro. A linha da de cima tá dentro da, lá embaixo do buraquinho. Não pode. Eu tenho que puxar ela, tá? Porque se você deixar ela lá dentro, na hora que você costurar, vai embolar. Sabe quando embola assim, aqui atrás, não costura? Então, venho aqui, dou um retrocessozinho, e vamos, e vamos em frente. Vem aqui, não, mais um pontinho. Vou fazer a margem igual eu fiz daquele outro. Vou seguir com o tecido olhando aqui, ó, dentro do pé calcador aqui, ó, tá? Pra ficar aquela margem mais estreitinha. Tem, assim, ah, né, eu tenho, assim, dificuldade na hora que eu vou costurar, vai devagarzinho, gente. Não precisa se preocupar. Os primeiros trabalhos seus não vão ficar perfeitos, né? Às vezes, nem os últimos. Então, você vai treinando, né? Não custa, assim, você vai fazer devagarzinho. Errou? Desmancha? Faz de novo. Ó, eu vou pespontar tudo, tá? Já que eu pespontei aqui, vou pespontar embaixo também, pra ficar um padrão. Ó, quando tá difícil correr, porque a costura é grossa, levanta a alavanca, a alavanca da máquina e segue pra frente. Pronto. Já dei meu retrocesso, terminamos, ó. Olha que encantinho que ficou essa toalha. Gente, não é um bom presente pro dia das mães, pra, né, um presente pra uma amiga que fez aniversário, que você tá com pouca grana. Olha que bonitinho. Você aproveita lá a sua toalha de rosto, a sua toalha de banho, né, como eu fiz, que a minha toalha de banho dá um hobby, três toalhas de banho, dê um hobby pra mim, que sou gordinha, e ainda sobrou pra fazer as toalhinhas. Olha que bonitinho. Simplesinho. Assim, ah, né, vamos supor, não gostou dessa forma? Faz de outra. Agora, eu vou ensinar a fazer um outro aproveitamento. Olha, sobrou duas tiras assim, ó, comprida. Só que ela é estreita demais pra fazer outra toalhinha de mão, ó, é uma lombriguinha, tá? Sobrou duas coisas. Eu não gosto de desperdiçar nada, gente, não gosto, não gosto de nada, nada, nada de desperdício. Eu vou colocar minha máquina no ponto zigue-zague, três pontinhos de novo. Eu vou unir essas duas partes, eu vou fechar, eu vou fazer uma toalha de rosto. Uma toalha de rosto, né, aqui, olha, é, a toalha de rosto, o padrão de toalha de rosto, ó, essa aqui é um padrão, a toalha de rosto varia muito, tá? É muito difícil eu dar um padrão pra vocês de tamanho, porque varia de, umas são maiores, outras são menores. Aqui vai dar uma, por exemplo, de 42 centímetros, e o certo pra ela, que seria, peraí, cadê aqui? Seria, é, 65 centímetros, a minha vai dar menor, a minha vai dar, é, 58 centímetros, vai dar um pouco mais, porque eu vou pôr um babadinho lá, então ela vai dar os meus 65 centímetros, eu vou chegar no tamanho de uma toalha de rosto, com o barrado que eu vou colocar lá, tá? E a largura é essa mesmo, né, a largura vai ficar com 42, mas 45 centímetros é uma largura padrão de toalha de rosto, mas pode ser, como eu falei pra vocês, gente, a toalha é sua, pode ser um pouquinho menor, né? Então eu vou simplesmente juntar esses dois aqui assim, e vou pôr o zigue-zague aqui, eu não vou dobrar, eu não vou costurar assim, não vou virar, não vou fazer isso, porque senão vai ficar grosso um caroço aqui, eu vou unir, e juntinho um com o outro, eu vou passar o zigue-zague três pontinhos, por quê? Porque eu vou cobrir depois isso daqui com uma renda, então vamos lá, gente, isso daqui é, aproveitando mesmo, então eu simplesmente, ó, vou juntar, encostar um no outro, sem passar um por cima do outro, eu posso até passar um pouquinho por cima do outro, mas eu não vou fazer isso, eu vou, mas tem que tá bem juntinho, tá? Então eu vou pôr minha agulha aqui, e vou fazer, o meu zigue-zague três pontinhos tem que pegar os dois lados, que eu tô emendando, né? Ó, tô só encostando, ó, só encostando. Ah, eu esqueci de falar pra vocês, eu coloquei, eu coloquei no zigue-zague três pontinhos, e a largura do ponto, eu coloquei dois, tá? Pra ele ficar mais juntinho, eu não pus três, não, que geralmente é quando você vai costurar, costura reta, eu pus mais juntinho. Opa! Chegou aqui, né? Vou retroceder, retroceder. Opa! Vou mostrar como ficou, ó, ficou emendado, ó, com uma toalha, olha que legal, tá vendo? Viu? Emendei, né, juntando aqui. Lógico que se eu deixar assim, né, vai abrir, pode abrir. Então, como eu não quero, eu quero, né, melhorar, eu quero, é, aproveitar. Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar uma renda que eu tenho. Cadê você, minha rendinha? Eu posso, ah, eu posso usar essa aqui, ó. Eu posso usar, essa daqui é melhor, eu ia usar a outra, que a outra é mais chiquezinha, mas a outra, ela é, quer ver, eu vou mostrar pra vocês. Eu tinha posto ela aqui. Cadê você? Essa aqui, ó. Eu ia pôr essa. Ela é mais chiquezinha, eu tenho, eu comprei de, de um rolo bem grosso disso aqui. Ó, pôr assim, né, eu posso usar essa aqui, olha, que vai ficar bonitinho no meio, né, ou eu posso, que essa daqui, ela é, tipo um gripir, é sintético, tá? Você vê que sim, tipo fio de seda, tá vendo? Ou, essa daqui, que eu aproveitei de uma toalha. Que eu posso pôr aqui. Como eu aproveitei tudo de uma toalha, eu acho que eu vou colocar essa daqui mesmo. Que eu ia fazer isso, ó. Colocar essa aqui no meio, assim, e depois lá no barrado, colocar essa aqui também, sabe? mas eu vou mudar agora. Eu vou fazer uma coisa mais, porque a renda de algodão é melhor pra, pra enxugar, né? Então, eu vou simplesmente agora, vou olhar aqui direitinho, ver qual que é o avesso da minha, da minha tira, e vou pôr aqui, assim. Simplesmente isso aqui, ó. Eu vou cobrir aquele, né, a emenda que eu fiz. Vou cobrir, vou costurar de um lado e do outro. Vou passar a costura reta, vou pôr no três, vou pôr lá no ar, que eu vou passar uma costura reta aqui. Vou cortar aqui. Vou começar aqui. Simplesmente eu vou começar aqui, ó. Vou passar e calma. Pra ficar bem no meinho, né, eu posso alfinetar aqui, ó. Só que eu vou começar a passar de lá, deixa eu fazer assim, ó, alfinetar. Até pra não correr o risco de ficar mais largo um lado e mais estreito do outro. Sempre que você fizer essa emenda que você fez, depois você tem que pôr um acabamentozinho no meio, tá? Não dá pra você deixar só com aquela emenda só encostando, porque vai abrir, né, na costura depois. Eu fiz porque eu tô dando esse acabamento, e esse acabamento aqui, ó, vai segurar os dois lados, tá? Então, vamos lá. Bem aqui. Simplesmente isso. Tiro. Tiro. Vamo, vemos, indo. Tiro aqui Cheguei aqui Vou dobrar Ele aqui Vou virar E vou vir de cá É simplesmente isso Opa Simplesmente isso Que eu vou cobrir de cá Vou cobrir de cá Tá dobrado Aí a gente vai fazer o barradinho Eu posso pôr para aumentar o babado Como eu fiz naquela outra Posso fazer aquele babado Para aumentar o comprimento Da minha toalhinha Da minha toalhinha Aqui ó Pronto Ó Ficou Tá vendo Do lado de cá Né Ficou aqui ó E aquele zigue-zague segurou Né A emenda minha ali no meio Segurou para a toalha não ficar abrindo Né Lá dentro Lá dentro O meio Ficou assim Agora vamos fazer um barradinho legal Para Para baixo aqui ó Aproveitar aqui Então eu ia colocar isso aqui Fazer só isso aqui Só colocar isso aqui Mas não vou Porque senão vai ficar Olha Fica parecendo que eu fiz uma cruz aqui Eu acho que não vai ficar bonitinho Eu acho que vai ficar mais bonitinho Com esse babadinho aqui Ó Vou pôr esse babadinho aqui E depois eu vou pôr o acabamento no viés Vou fazer diferente Então ó Primeiro aqui ó Eu venho aqui né É O babadinho vai ter que ser aqui Eu vou cortar Porque eu tenho que fazer bainha dos dois lados aqui É aquela bainha estreitinha que eu já ensinei vocês a fazerem No cantinho aqui de cada lado do meu barrado Como eu falei para vocês Eu faço isso daqui Guardo o rolo né Então vamos lá Simplesmente ó Dobro fininho Dobro fininho Enfio lá Opa Seguro as duas linhas Volto Dobrei aqui no cantinho Pronto Já retrocedi Esse daqui Eu sempre começo de cá pra cá Nunca do canto aqui pra lá Porque senão É Fica Como é que eu falo É Fica difícil correr a agulha A linha Então sempre começa da parte de cima Eu ensinei lá Quando eu fiz o babadinho né Pra vocês Dobro aqui estreitinho E faço a mesma coisa do outro lado Vira a agulha Vira a agulha Vira aqui Vou virar aqui Porque vai ficar difícil Agora eu salto aqui Pronto Tem o babadinho Eu vou fazer Vou pregar Igualzinho eu preguei na toalhinha de mão Essa primeira parte Como eu preguei igualzinho Que eu preguei na toalhinha de mão Então eu nem vou Ficar mostrando Costurando Senão a gente vai perder muito tempo Tá Então já já eu mostro Essa parte já pregada Aquele primeiro processo Sem ter Sem Tá aqui Pronto Vou fazer a mesma coisa Vou pôr aquela rendinha Por que que eu vou pôr? Pra combinar com essa renda Que eu pus aqui Né? Se você tem uma toalha branca Na sua casa Nossa isso ia ficar muito chique Porque você vai usar A renda da própria cor Né? Fica mais chique ainda Quando é assim O acabamento sapadinho A renda branca Isso daqui é branco também Fica bem mais chique Vou fazer aquele mesmo processo Dobrar pra cá E vou fazer a mesma coisa Vou Alinhavar aqui Olha Né? Alinhavar toda essa renda Só que essa renda É mais larga Do que a outra Não Tá mais larga Vou pôr essa fininha Ó Vai ficar melhor Ela é o mesmo estilo De renda dessa Né? Ela é renda assim Olha Tá vendo? Tipo renda de biro Né? É uma renda que eu tenho Como eu falei pra vocês Eu desmanchei da toalha de mesa Né? Então é uma renda que tem Essa renda aqui Deve ter uns 30 anos Que eu já tinha Então é uma renda antiga Tá? Aqui ó Vou pôr aqui Vou pôr essa mais estreitinha Pra ficar mais bonitinha Porque se eu pôr essa larga Ó Vai ficar muito em cima Entendeu? Vai ficar aquela coisa Muito grande aqui Não vai ficar bonito Tá? Poderia ter posto Essa fininha aqui em cima Também Mas né? Foi essa aqui que eu pus Agora vamos lá Também não ia dar Eu não tenho tanta renda assim Né? Simplesmente eu vou fazer Isso daqui Vou fazer igual Eu falei pra vocês Né? Da outra vez eu alinhavei Né? Dessa vez eu vou pôr Simplesmente um alfinetinho Depois eu tiro o alfinete E ponho da Eu vou pôr viés Dessa vez Entendeu? Eu não vou pôr É... O tecidinho Como eu pus no outro Eu vou fazer diferente Eu vou fazer com viés Viés é mais estreitinho Até mais fácil de trabalhar Que o viés já tem a dobra Né? Então não tem segredo Agora eu venho aqui Deixa eu cortar Né? Cortei Vou precisar cortar aqui Viés Vou precisar de uma tira Mais ou menos desse tamanho É um viés fininho Tá? Ele é um viés O melhor seria um viés Um pouquinho maior Ele é um viés de 1,25 É o padrão de viés Né? Vou pegar a parte mais estreitinha Vocês lembram que o viés aqui É mais estreito do que aqui Vou abrir ele E vou passar a costura Né? Vou dobrar ele aqui E vou passar a costura dele Pregando a renda Tá? Segurando Aqui eu vou fazer direto Não alinhavei Então vamos lá Tiro meu alfinete Jogo lá Vou passar na dobra do viés Né? Não tem segredo nenhum Prendendo a renda Ao babado A única diferença aqui Que aqui eu tô fazendo com o viés Aqui eu nem pus alfinete Vou abrindo o meu viés Abre o viés Né? Aqui A renda tem que tá dobrada Tá muito grande a renda Cortar mais um pedacinho da renda Tem que ser só um centímetrozinho de renda Que se não fica parecendo a dobra da renda Não fica legal Aqui ó Sobrou um espaço Eu pego Viro pra trás Viro pra trás Né? Como eu fiz o outro processo Da mesma forma Fiz Agora Eu simplesmente vou fazer isso aqui Fica lá o alfinete Faço o alfineteiro E depois fico com os alfinetes Tudo jogado aqui Porque eu esqueci de pegar o alfineteiro Eita meni Simplesmente desviro o viés pra cima Né? Pra já ficar dobradinho Aqui Ó Ele vai ficar assim Ele vai cobrir Aqui ó Aqui tem um pedaço dessa renda Deixa eu apertar aqui Ele vai simplesmente cobrir Vai ficar uma coisa bem simplesinha Ah eu gosto das coisas com bastante renda Você pode pôr a renda pra cima Outra aqui ó Assim ó Mas eu acho que não fica bonito não Eu acho que não fica prático Porque como a toalha vai ser pendurada Isso daqui vai ficar dobrando pra cá Mas ficaria bonitinho também Mas eu não vou fazer não Eu quero fazer uma coisa Que eu vou pôr lá no meu banheiro Como eu falei pra vocês Não quero guardar nada Então esse aqui eu tô fazendo pro meu banheiro Eu tô aproveitando Né? Como eu falei pra vocês O resto do meu rodo Saiu Agora eu venho Dobrei Né? É só eu ir segurando aqui Agora não tem ciência É só você fazer isso aqui ó Esticar pra um lado e pro outro E vier se pegar tudo que precisa pegar Né? Aqui Passei em cima da renda Só ir fazendo isso Jogando em viés Que não tem mais dificuldade Aqui Quiser pespontar o viés dos dois lados Pespontas Quiser deixar só de um lado Deixa Esse eu vou deixar só de um lado Tiro A tesoura minha caiu Mas eu tenho Pegar tesoura Ui Ui Peguei Peguei Pronto Estamos Ó Então aqui nós fizemos Uma toalha de rosto Que eu emendei Emendei duas tiras Fiz isso daqui bem simplesinho Isso daqui Esse babado Ele aumentou a minha toalha de rosto Em seis centímetros Né? Pra baixo Então isso fez com que eu tenha Uma toalha de rosto Maiorzinha Certo? Aqui tá pronta Minha toalhinha de rosto Nós fizemos Aqui falta terminar do outro lado Que eu vou fazer do outro lado também O nosso A nossa toalha fitness Né? Como eu pus desse lado Eu vou pôr o mesmo acabamento do outro Tá? De um lado e do outro E nós fizemos A nossa Toalhinha de mão Né? Pra você Ó Carregar na sua Bolsa Dar de presente Dar pra sogra Dar pra sua mãe Né? E vamos lá Vamos fazer coisas Com aquilo que a gente tem em casa Pra poder gerar dinheiro Porque Com essa crise Que nós estamos passando Todo mundo parado Precisamos gerar Certo? Coloca lá no teu WhatsApp Nos grupos que você Faz parte Coloca lá no Facebook E vamos vender E ganhar um dinheirinho E aproveitar o dia das mães Né? Que é um Um feriado muito importante Um feriado não Um dia muito importante Porque mãe A gente sempre dá alguma coisa Mesmo que seja uma lembrancinha Tchau, tchau pra vocês Fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau